Olá, curiosos! Hoje você vai saber as curiosidades, easter eggs, os efeitos especiais e as várias referências em Doutor Estranho. Benedict Cumberbatch, que foi a primeira escolha para interpretar o Doutor Estranho, mas de início ele recusou por conflitos de agenda com a peça Hamlet, de William Shakespeare, que ele protagonizou. Então Joaquim Phoenix foi a segunda escolha, mas após meses de conversa ele não aceitou porque não queria o compromisso de multifilmes. Então adiaram as gravações para se adequarem à agenda de Cumberbatch. E deu tudo certo. O diretor Scott Dedrickson é um grande fã de Doutor Estranho, sendo seu personagem favorito dos quadrinhos. E sabe como ele conseguiu se tornar o diretor do filme? Gastou seu próprio dinheiro em um vídeo conceitual que ele apresentou à Marvel e assim convenceu o estúdio a contratá-lo. E uma das coisas dessa apresentação foi a ideia da cena da batalha astral no hospital. A reação de susto da atriz Rachel McAdams no armário de vassouras foi real, porque o cabo do esfregão caiu realmente por acidente e ela se assustou. Uma das relíquias do santuário é uma máscara branca com um amp do lado. Essa é uma referência ao Cavaleiro da Lua, um super-herói que foi empoderado pelo deus da Lua egípcio, Conchu. Olha só, Benedict Cumberbatch durante as gravações e indo em uma loja de quadrinhos caracterizado como Doutor Estranho. Inclusive, ele perguntou para os atendentes se ele poderia trabalhar lá caso o filme fosse um fracasso. O número do edifício do Santuário do Doutor Estranho. E esse era um endereço real de um apartamento compartilhado por dois escritores de quadrinhos da Marvel, Gary Friedrich e Roy Thomas, nos anos 60. O design da Dimensão das Trevas é baseado nos quadrinhos, trabalho de Steve Dictor e de Stan Lee em 1963. Uma das inspirações para o personagem do Doutor Estranho foi o ator Vincent Price. Famoso por estrelar clássicos do terror, ele também é a voz da risada macabra em Thriller de Michael Jackson. E Vincent é o segundo nome do Doutor Estranho. E mais, Vincent Price interpretou um feiticeiro no filme O Corvo, de 1963, que é o mesmo ano em que o Doutor Estranho apareceu pela primeira vez nos quadrinhos. Além de coreógrafos para as movimentações das lutas, o filme teve um coreógrafo de magia, especialista que orientou como os atores fariam com as mãos para os feitiços. Julian Daniels, que pratica a dança com os dedos, disse ter se inspirado nas animações japonesas e artes marciais para criar a forma das mãos aqui em Doutor Estranho. Olha que loucura isso aqui! O diretor Scott Derrickson ficou com o olho de Agamotto no final das filmagens. Dois anos depois, naquela onda de incêndios pela Califórnia, a casa dele foi destruída. Mas adivinha o que ele se esforçou para salvar? E conseguiu! Até postou uma foto com a relíquia Sam e Salva. Várias vezes quando a câmera foca no rosto de Caecilius, dá para ver o olho dele meio lacrimejando. E na maioria dessas vezes é porque o olho dele estava irritado com a maquiagem, não porque ele estava lacrimejando de emoção. Na preparação para Doutor Estranho, Benedito Camberbet leu livros sobre neurocirurgias, fez uma dieta adequada e bastante exercício. No dia anterior a essa cena do personagem sem camisa, o ator passou o dia comendo Skittles e café, porque ele ouviu falar que fazendo isso ele ficaria desidratado e os músculos ficariam mais aparentes. Que doideira nada saudável, né? Foram cerca de 20 produtoras de efeitos visuais para dar conta de tudo o que teve que ser feito aqui. A complexidade e quantidade dos efeitos visuais foram impressionantes a ponto de render uma indicação ao Oscar na categoria de efeitos visuais. No relógio vemos que é dia 2 de fevereiro, também conhecido como Dia da Marmota, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. E tem um filme, Feitiço do Tempo, que acontece no Dia da Marmota e fala de loop temporal, em que o protagonista acorda todo dia no mesmo dia. Além da temática igual sobre o tempo, no final Doutor Estranho coloca o vilão em um loop temporal. Essa borboleta faz alusão ao efeito borboleta, que diz o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. Em uma luta, Mestre Mordo tem uma relíquia que ele chama de Cajada do Tribunal Vivo. Nas HQs, o Tribunal Vivo é a entidade cósmica mais poderosa de todo o universo Marvel e tem a missão de manter o equilíbrio entre o multiverso. O ator que faz o Barão Mordo, com esse nome super difícil de pronunciar, é faixa preta de quinto grau em Karatê, e isso facilitou sua performance nas lutas. Nos quadrinhos, o ancião é um velho. Nesse filme, o ancião é uma mulher. Isso porque sentiam que o ancião era um título e não uma pessoa específica. Também queriam evitar esse estereótipo de senhor asiático sábio que faz o papel de mentor. A cena em que Doutor Estranho treina o seu nome com as mãos debilitadas vem das HQs. Se você tá gostando das curiosidades, já deixa o seu gostei agora pra não esquecer, hein? E assista a nossa playlist dos filmes da Marvel e da DC. Tá aí nos cards. Essa é a segunda adaptação live action do Doutor Estranho. A primeira foi Doutor Estranho de 1978. Quando o Doutor Estranho decide qual relógio usar, a música tocando é Interestelar Overdrive, de Pink Floyd. Pouco antes do lançamento do filme, o ator se juntou ao grupo no palco e cantou com eles. E mais, o segundo álbum do Pink Floyd, lá de 1968, apresenta imagens sobrepostas do próprio Doutor Estranho, do quadrinho da edição 158. Outra referência a Pink Floyd é a blusa que o Doutor Estranho tá usando nesse momento. É uma capa do álbum solo de um dos fundadores da banda, Sid Barrett. Durante a introdução do Doutor Estranho ao multiverso, há uma breve sequência de movimento que reflete os efeitos de viagem do buraco de minhoca do filme Contato, de 1997. Toda essa cena e as imagens são uma referência ao Homem-Formiga e ao Reino Quântico. Os fãs notaram as semelhanças entre Doutor Estranho e o Homem de Ferro, dois homens cientistas que se acham até que sofrem uma grave lesão e se tornam super-heróis. Também, tanto Robert Downer Jr. como Benedict Cumberbatch interpretaram Sherlock Holmes nas suas carreiras. A segunda vez que o Doutor Estranho entra na biblioteca para pedir material de leitura sobre progestão astral, Doutor Estranho chama o Ong de Beyoncé. Isso é acreditar que ele nunca ouviu falar dela. Depois vemos o Ong com fones de ouvido ouvindo sing-leires. Música da cantora Beyoncé Nos quadrinhos do Doutor Estranho tinha uma irmã chamada Donna, que morreu quando ele era jovem e foi o que o motivou a se tornar médico. Lulu Wilson, de A Maldição da Residência Rio e Annabelle II, foi escalada como Donna e até filmou algumas cenas. Mas na pós-produção decidiram não incluir. O astrofísico Adam Frank atuou como um consultor científico no filme, para aconselhar sobre como retratar as mudanças na experiência humana de espaço e tempo. Frank também ajudou a Marvel a conceber suas ideias para o multiverso, além de sugerir diálogos e posturas de crença para os personagens. Quando Doutor Estranho começa a experimentar o Olho de Agamotto e os Feitiços do Tempo, o foco de sua prática é uma maçã, simbolicamente a representação do conhecimento proibido, lá de Adão e Eva. Doutor Estranho tem Fantasia, filme de 1940 da Disney, como uma influência visual, por toda a base psicodélica. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, declarou que o conceito de magia do universo cinematográfico da Marvel é inspirado em Matrix, nas obras de Stanley Kubrick, como 2001 e Laranja Mecânica, e nas de Hayo Miyazaki. A cena pós-crédito entre Doutor Estranho e Thor é tirada de Thor Ragnarok, que foi lançada no ano seguinte, 2017. Doutor Estranho considera usar esse machado como arma, e essa é uma homenagem aos quadrinhos de Doutor Estranho de 2016, onde de fato ele usa um machado. Em uma luta, o ONG empunha a Varinha Niuatumbe, um artefato mágico que vem do quadrinho do espetacular Homem-Aranha de 1965. Quando o Doutor Estranho chega ao Camartage, Mordo lhe dá a senha do Wi-Fi, Xambala. O termo é uma homenagem dupla, homenageia a história em quadrinho do Doutor Estranho, um reino místico falado em textos sagrados do Oriente, e que inspirou o Tamartage nos quadrinhos. Parte das filmagens ocorreu no Nepal, na Ásia. E o Nepal foi escolhido porque os lugares combinavam perfeitamente com a ideia do filme, tendo um poder visual singular. A cena em que o manto da levitação tenta enxugar as lágrimas do Doutor Estranho foi improvisada e uma sugestão do ator Benedito Camberbet. Stop! Doutor Estranho aparece aqui com as mesmas luvas amarelas do seu traje nas HQs. Pouco antes do acidente, pelo telefone, o Doutor Estranho é informado sobre uma mulher de 22 anos que tem esquizofrenia e um implante eletrônico no cérebro por ter sido atingida por um raio. Essa é uma referência à super-heroína Madeleine Joyce, também conhecida como Miss América. Também nessa cena, outro paciente é mencionado, um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos que foi ferido testando alguma armadura experimental. Muitos acreditam se tratar do experimento de Homem de Ferro 2, onde Stark mostra os vídeos da pesquisa de armadura durante a sua audiência com o Senado. A participação sempre presente clássica e especial de Stan Lee, o co-criador do Doutor Estranho. Há um aviso no final dos créditos, alertando os espectadores sobre os perigos de dirigir distraído. Referência óbvia ao acidente do Doutor Estranho. A dobra, a replicação e as mudanças de orientação durante as cenas de distorção da realidade foram influenciadas pelas obras do pintor matemático M.C. Asher. E esse é o primeiro filme da Marvel com dois atores de mesmo nome nos papéis de protagonista. Benedito Camberbet, Doutor Estranho. E Benedito Wong, o Wong. Confere a sua inscrição aqui no canal, porque sempre trazemos as curiosidades dos seus filmes favoritos. E é isso, até a semana que vem! Música Música